Vamos lá, tamo no YouTube, o Marquinho pode chegar, pode passar, vai. No YouTube pode, turma, Marquinho, tem muita gente no YouTube aí. 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 Claudinho tá arrebentando, ele saiu do Corinthians. Tem uma aí com 60 mil no YouTube. Pois é, nessa briga aí, Claudinho e Gabriel, quem leva a melhor? Gabriel chegando junto, o Marquinho no mal, o Claudinho dando trabalho. Briga boa, eu acho que esse jogo aí é um a um hoje. Eu já falei, o jogo é 3 a zero, como eu falei. Diogo 3 a 0, é sinal de que o Claudinho não vai fazer nada, né? É. Não vai fazer nada. Não, tem que chegar o Gabriel e o Ramiro ficar pertinho também, atento. O Claudinho, mas o Claudinho não joga por dentro. Ele joga lá na lateral. Não, cara, ele faz diagonal e traz pra dentro. O Fagner toma conta dele, pode ficar tranquilo. Hoje a gente não vai correr risco, não. Não tem nenhuma chance do Braga ganhar? Sim, não, com todo respeito ao Bragantino, ao Claudinho, o Arthur tá jogando também. Por que essa conversa com todo respeito? Respeito, com todo respeito. É porque se a gente não falar isso, Fernandinho, você sabe como é. Isso virar e ficar um cabo fica dizendo que você tá desrespeitando. O trabalho do Barbieri no Bragantino é muito bom, cara. Muito bom. Mas esse papinho furado tem que acabar também. Não tem não. Isso aí não vai acabar nunca, Fernandinho. Eu tava buscando aqui. O Claudinho tem 15 gols já no Brasileiro. Pô, e ele era no Corinthians, hein? É, tem 15 gols. O cara tá fazendo gol pra caramba. O cara tá indo embora. O cara submite três, né? É, mas calma, né? Não é assim. Jogar no Corinthians é Corinthians. O Corinthians é Corinthians. Vai embora rapidinho. É, o Claudinho joga muito, né? Tá jogando muita bola. É 1x1 hoje, Fernandinho. 1x1? 1x1. O Corinthians nunca ganha pro Veloso? Nunca ganha. É mesmo? Não, ganha, ganha. Nunca, é, nunca. Ganha, tem jogo que eu falo que vai ganhar. Pode jogar contra o Ibis. Parque da Moca. Pode jogar contra o Parque da Moca. Não, tem jogo que eu falo que ganha. Tem jogo que eu falo que ganha, tem jogo que eu falo que ganha. Contra o Palmeiras eu falei que ia perder. Tá, tá bom. Você falou que ia ganhar. Ô, Bruno. Quem? Volta pro mundo. Não, eu tô olhando aqui a escalação do time. Tô aqui buscando as prévias. Exatamente pra ver. Eu tenho medo do Arthur, sabe? Eu acho que o Arthur... Arthur é bom também. É bom jogador. Ele teve um bom campeonato, tem uma caída. O Elinho, o Elinho. Sem fazer gol, fez o gol só contra o São Paulo. Também contra o São Paulo, tava molezinha, né? Tava todo mundo toda hora na cara do gol. Aí ele fez o gol depois de muitos... Acho que ele tava com... O primeiro gol dele no Brasileiro foi contra o São Paulo. Então, mas com o Arthur jogando, o Claudinho centraliza mais. É? O Arthur fica mais aberto. Arthur e Elinho, né? É, Arthur e Elinho abertos e o Claudinho e o São Paulo abriu mão do Elinho, né, cara? Emprestou, né? É. Emprestou, mas tem passo estipulado. Tem passo estipulado, é claro. Igual o último moleque na base do São Paulo foi pro Atlético Paranaense, o Fabinho. Foi o moleque que ganhou mais troféu na base. Ninguém tinha ganho com ele, tá? Emprestaram no Atlético Paranaense, um ponto à direita, rápido e tal. E eu achei que ele ia ter chance, que ele ia subir e jogar no São Paulo. Cara, emprestaram o cara pro Atlético. O Corinthians vai ganhar de 1 a 0. É engraçado, né? Não, é engraçado essa história do Claudinho. Tava no Corinthians, não serviu pro Corinthians. Tava hoje um dos principais. Ele é o Claudinho, hoje é um dos principais jogadores. Como Arthur no Primeiras, ué? Não, tudo bem. Mas o Arthur foi uma bobagem. O Arthur, sabe o que foi o problema do Arthur? Colocar a camisa do Flamengo no Flamengo. Dá pra falar que o Claudinho tá entre os 10 melhores no campeonato? Dá. Fácil. 5 melhores no campeonato? Dá, não dá? Dá. Quem é que tem? Não, dá sim. Entre os meios, sem dúvida. Tá jogando muita bola o moleque, cara. É, meu. O Everton Ribeiro, que tava jogando... Bom, o bicho continua pegando no YouTube, Bruno. Palmeiras tá subindo, tá descendo. Palmeiras é um time estabelecido, né? Já tem um jeito de jogar. O Abel já sabe o que pode tirar do time. Então, não interfere essa sequência aí. Você pega o bom desempenho contra o Corinthians. Era fundamental logo depois da pancada do Iver. Pela pressão que foi pra buscar a classificação. E aí, depois, se perder pro Flamengo, você não pode dizer que é um problema. São dois times muito, muito parecidos. E aí, quando o Ceará, você tá com um time completamente diferente. Não cabe nem avaliação. Acho que é um time muito estabelecido. Palmeiras jogam com um time diferente também, né? Ganhou, ganhou. Exaltaram a virtude de ter um elenco e tal. O Abel mexe e tal. Quem leva, Santos ou Palmeiras? Ah, eu acredito muito no Palmeiras pelo elenco, né? Pelas opções que o Abel tem. Mas quem tá jogando mais bola no momento? Tá igual, tá equilibrado, né? Eu acho que o único ponto que pode ser o desequilíbrio é quem resolve o jogo sozinho. O Santos tem esse cara, que é o Marinho. Tem dois. E eu vou ver de perto. Só tem o Palmeiras. Estarei lá, hein? O Palmeiras também tem. Estarei lá, hein? Vou ver de perto. Eu fui convidado pra final da Libertadores. É, fui convidado pra final da Libertadores. Vou tá lá. Quem resolve sozinho no Palmeiras? Eu também fui agradecer o Galeota também, que também fui convidado. Foi? Ah, legal. Quem resolve sozinho? O Rony resolve sozinho? O Luiz Adriano resolve sozinho? O Luiz Adriano, se a bola chegar, se a bola chegar, o Luiz Adriano resolve. É claro que é um problema. O Marinho, se a bola não precisa chegar, eles fazem ela chegar até lá. Eles criam. Mas o Luiz Adriano, eles vão levar até lá. Ah, mas contra o Rivo, o Luiz Adriano também resolveu, né? Sim. O giro foi pro gol. O giro foi pro gol. O giro foi pro gol. Então, foi o giro ou foi vacilo do vangador, cara? Ele deu o lado errado. Foi vacilo que o Luiz Adriano aproveitou. Usou o corpo do cara. O Luiz Adriano deu o corpo. O zagueiro foi juve. É. Como é que você sai pra esquerda? Mas como é que você sai pra esquerda, gente? Você dá a direita pro cara virar. E o Pelo que ele fez, a mesma coisa aqui. O Rony deu o corpo a ele, ele foi expulso. Ah, pelo amor de Deus. Ali foi muito mal. O Luiz Adriano é brilhante. Até porque ele consegue imprimir muita velocidade no arranque. E depois conduzindo a bola. O que a gente tem hoje aqui? Aqui? Jogando? É que o Gabigol caiu muito, né? Eu acho que hoje é ele mesmo. O Jô tá mal. Melhor nove? É. O Fred me decola. Acho que o Pedro ainda. Acho que o Pedro é melhor do que ele. O Pedro é uma caída também, né? O Luiz Adriano, o legal do Luiz Adriano é que ele faz gol de tudo que é jeito. Jogando pouco tempo, né? Luiz Adriano tem muita lesão também, né? O Luiz Adriano faz gol de tudo que é jeito, de cabeça. Ele faz gol driblando, ele faz gol tirando, ele faz gol chutando. O Luiz Adriano é um excelente superavante, cara. Muito bom. Muito bom. Tá louco. É impressionante como o time do Flamengo todo despencou, né? Ah, é um absurdo. É verdade. É um absurdo. Verdade. É um absurdo. O que fizeram com o Isla ontem é uma maldade. Deixaram a avenida nas costas dele, passava tudo ali. Impressionante. É mais uma vez, será que é relacionamento, cara? Rogério Senna tirou o Gabriel em todos os jogos que ele comandou o Flamengo. Mas sabe o que eu vejo também, Fernandinho? A diretoria colocar uma condição de que o jogador é mais importante que o treinador. Isso aí é terrível. O Flamengo fez esse erro há um tempo atrás. Conseguiu resolver. Verdade. O Flamengo sem dúvida está fazendo isso e outros times que fizeram isso quebraram a O Cruzeiro fez isso e parou na segunda divisão. O Cruzeiro fez isso. Saiu o Filipão, né? Recindiu, né? É. O Filipão não saiu. Recindiu, né? Não aceitou o negócio. Então, eu acho que esse é o grande problema hoje do futebol, sabe? Os goleiros estão mandando muito. Estão mandando. Os goleiros estão mandando. Aquele negócio que a gente sempre falou da duração dos contratos, a segurança que o cara passa a ter sabendo que ele tem 4, 5 anos e ele sabe que o técnico...